Pessoal, as mulheres vão tentar pegar um tambaquinho para a gente assar. Olha aí, Ranielle pescadora, minha esposa aí, Yara Vida na Roça. Pessoal, está preparadinho. Vamos ver se elas vão conseguir pegar, hein? Nossa senhora! Pegou, Yara? A Ranielle está bem. Eita, mulherada hoje. Eita, Ranielle. Rapaz, as duas pegaram junto, velho. Olha o da Ranielle está lá. Amor, só dá um pouquinho de corda. Isso, o seu soltou lá. Será, Ranielle? E a Yara está grudada com o dela, hein? Cuidado sem bolar a linha de vocês duas, hein? Passa para o outro lado, Ranielle, então. Não, ela tem que recolher no caso. Só passar por trás lá. É, a Yara grudou um bruto aí, hein? Tem tanto tempo que eu não... O que aconteceu? Foi tudo embora. Você colocou empate, William? Ok. Boia tudo. Foi tudo embora mesmo, levou tudo embora. Da Yara está grudada lá, ó. Mas está bom, Ranielle. A adrenalina você viu, né? Ah, mas é gostoso, hein? Mas já era, né? Estou sem água. Eu saí, o meu Deus só me falou. Jesus Cristo. E aí, Yara, vai dar para puxar o bruto? Vai puxar... E aí, vai acabar puxando você para dentro da água, hein? Rapaz, as duas, a Ranielle também flechou o mal dela, foi e estourou tudo. E aí, trem. Está agarrando tudo no mato, porque é muito mato, é represa. Pode puxar devagarzinho, está fazendo certinho, isso aí. Olha os pirarucos passando. Os pirarucos passando perto. E aí, trem. Vem cá, bichinho, eu quero te ver. Tanto tempo que nós pescamos um tambaqui, né? Tem tempo, hein? Olha o bruto ali, ó. Rapaz, e é grande, tá? Vai dar um assado top para nós, tá? E aí? Sabe a felicidade, né? O cimar está grudando aí, ó. Olha ali, olha o tamanho da prancha. Olha só. É grande, tá? Ele não cansou ainda não, Yara. Segura, hein? É grande. Ela sentiu a pressão também, deu azar que o dela estourou tudo. E aí, trem. Mãe, gente, você está doido, deu até água na boca. O bicho é bonito. O tamanho de peixe. Isso aí, Yara, devagarzinho, que o bicho é bruto, hein? Está chegando mais perto. Está chegando. Não cansa não, ó. Eu vi, hein? Não cansa não, é peixe de 6 quilos, 5 quilos por aí. A vontade é vir. Pular atrás dele logo, né? Para não escapar, né? Olha lá. Olha a prancha. É grande, tá? É muito grande. É grande. Meu Deus. Que peixão bonito. Vem puxando para cá, Yara. Vem você andando para cá, para o mar nipo. Que ele vai sair. Pode vir. Pode vir para nós não perder esse bruto, porque ele é bruto, tá? Ele está cansando. Se eu estivesse com anzol, ele está pegando um cebolinho. Ah, prancheou lá. Prancheando já, Yara. Pode ficar calmo. Então só. Rapaz, ele é bruto, tá, velho? Esse mato... Ele é bruto. Ele é masqueira. Olha só, velho. Ele vem com o mato. William, dá uma focinha aí, William. Tenta pegar pelo rabo ele. Segura aí pelo rabo. Você tenta pegar, Ana? Eu não. Pega pelo rabo. É grande, tá? Calma aí. Deixa ele... Prancheou. Meu Deus. Cuidado sem entender, hein? Prancheando o bruto, hein? Quer que vá mais para lá? Traz aí mais para o raso, amor. Vai lá para lá dentro do raso. Está criando... Está ganhando força de novo. É, só a emoção de pegar um bruto desse, velho. É, Yara. Hoje você tirou, hein? Hoje você pegou ele, hein? Aí, William, levanta o bruto. Pega ele por baixo aí, por baixo. Pela mão aqui na frente, que é a outra... Isso, garoto. Olha só. Pela queira. Que bichão bonito. Dá o que dá uns 5kg, será? Lindo, hein? Nossa senhora. Cuidado, William. Cuidado. Cuidado do dente dele, hein? Cuidado que a gente... Olha lá o anzal. Aquele dia falou o anzal mesmo, hein? Olha aqui, ó. O anzal, ó. Está vendo? Não, não. O anzal estava solto. Estava solto, galera. É, bruto, hein, William? Vai, faz uma foto, tirar uma foto aí, William. Não foi eu não, mas está valendo. Você está doido? Luxo, luxo. A bocona do bicho, galera. Pessoal, é o pesqueiro do meu pai, ó. Ele está querendo que tire. Tem muito peixe, muito peixe. Aí está pedindo para tirar, para comer, né? Para fazer um assado aí. Esse peixe é muito gostoso assado. E minha vida na roça ali, ó, o botão aterrou, hein? Ai, ai. Bruto, tá? Olha lá, Yara. Esse bicho é pesado. Levanta seu peixe, Yara. É, Yara. Agora vai... Não vai não. Deixa eu te ajudar. Cuidado com o bicho. Cuidado com a boca dele, que tem um dente. Uh, meu troféu! E esse aí nós vamos fazer um assado dele, tá? Peixe bruto, peixe bruto, bruto. René, na próxima você consegue pegar um. Pode ficar tranquila. Na próxima vai. Ai, René. Por baixo? É, por baixo dele. Pega pelo negócio branco dele, você coloca a mão por baixo. Bala a boca dele. Aí você consegue levantar. Eu tenho no meu cabelo. Aí, ó. Aí você consegue fazer o jeito que você quiser. Oh, menino. Pesado. Olha pra cama. Pesado, pesado. Pesado, pesado.